Roxa como um dói, muita gente se dá demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e volta com você Deixa eu cair, diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir, também vou te enganar também Por isso penso que antes de fazer qualquer besteira Eu não sou um negativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Dói né, quando a gente ama Dói né, o outro nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta Dói né, o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Poxa como um dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração Há uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou negativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Dói né, quando a gente ama Dói né, o outro nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói né, quando a gente gosta Dói né, o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Céu, adianta o sol e vão A gente põe os cavalos para todo o Brasil